A análise de impacto regulatório é uma ferramenta moderna de administração pública que permite considerar todas as pessoas e grupos que seriam afetados por uma norma, antes que ela seja aprovada. E você, conhece a IR? Olá, eu sou o Gabriel Moreira Pinto e sou especialista em regulação aqui na ANEEL, lidando com a AIR no meu dia a dia. Esse é o primeiro de cinco vídeos sobre o tema. Bom, para explicar o que é a AIR, primeiro precisamos falar um pouco do que é regulação. De acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, regulação é o conjunto de normas por meio do qual o Estado faz exigências aos agentes econômicos e aos cidadãos. A regulação é uma forma contemporânea de atuação do Estado e possui papel fundamental como instrumento de promoção do bem-estar econômico e social da população. A regulação, porém, pode se tornar um obstáculo ao bem-estar, se for excessiva, se desestimular a inovação ou se criar barreiras desnecessárias à concorrência, ao comércio, ao investimento ou eficiência econômica. É para evitar esses riscos que existem mecanismos de supervisão e transparência sobre o processo regulatório, que permitem controlar a elaboração de novas normas, avaliar seus resultados e tornar explícitos seus custos e benefícios. A análise de impacto regulatório, a AIR, é um desses mecanismos. Quando um regulador, por exemplo, um especialista em regulação da ANEEL, identifica uma falha de mercado ou a oportunidade de melhoria em normas existentes, ele e a equipe da agência desenvolvem uma série de estudos sobre o tema. Os especialistas mapeiam e, às vezes, criam diferentes opções de solução, inclusive aquela de não fazer nada. A partir de então, eles fazem uma análise dos custos e benefícios de cada solução que foi imaginada. Quando essa análise está concluída, ela é discutida com a sociedade, por meio de consulta ou audiência pública. Somente depois dessa etapa que a ANEEL decidirá qual direção a seguir. Não, a AIR é uma inovação na administração pública. Aqui no Brasil, as agências reguladoras federais são as pioneiras na implantação dessa metodologia. Na ANEEL, graças à Resolução Normativa 798 de 2017, a análise de impacto regulatório é obrigatória antes da expedição de normas e desejável para outros atos que impactem direitos ou deveres dos envolvidos. Com a AIR em mãos, os diretores da agência podem tomar suas decisões, considerando as possíveis consequências do ato sobre todas as partes interessadas. O relatório de análise, que é o documento de apresentação da AIR, deve conter um sumário executivo em linguagem simples e acessível ao público em geral, o enquadramento do problema regulatório, destacando suas causas e sua extensão, a identificação dos atores ou grupos afetados pelo problema, os chamados stakeholders, e, por fim, a identificação da base legal para a atuação da agência. Também devem fazer parte do relatório de AIR. As justificativas para a possível necessidade de intervenção da agência, os objetivos pretendidos com a intervenção da agência, a descrição das possíveis alternativas para o enfrentamento do problema regulatório identificado, considerando a opção de não-ação e, sempre que possível, alternativas que não ensejam ato regulamentar, a exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas, e uma comparação das alternativas consideradas, apontando a alternativa ou a combinação que se mostra mais adequada para alcançar os objetivos. Outros pontos que precisam estar no relatório são As formas de acompanhamento e fiscalização dos resultados decorrentes do novo ato normativo, as eventuais alterações ou revogações de regulamentos em vigor, em função da edição do novo ato normativo, considerações referentes às informações, contribuições e manifestações recebidas em processos de participação pública ou outros subsídios de interessados no tema, e o prazo para início da vigência das alterações propostas. Se o caso em análise for muito complexo, ou se as alternativas identificadas apresentarem impactos significativos, o relatório de AIR também deve conter Um estudo da experiência nacional e internacional no tratamento do tema regulatório, a mensuração dos possíveis impactos de cada alternativa nos usuários do serviço e demais segmentos da sociedade, e, por fim, um mapeamento dos riscos envolvidos em cada alternativa. Existem alguns casos em que é dispensada a realização da IR Atos de natureza administrativa Aqueles voltados à correção de erro material Os que visam consolidar outros atos normativos, desde que não haja alteração de mérito e Os atos voltados à adequação de texto e referências, desde que não haja alteração de mérito A diretoria da ANEEL também pode dispensar a realização da IR em alguns casos Para atos normativos de evidente baixo impacto Para atos normativos que regulamentem um instrumento legal superior, não existindo espaço para alternativas regulatórias E, por fim, quando há urgência na tomada de decisão Nesse vídeo, você conheceu um pouco mais sobre a análise de impacto regulatório e aprendeu como ela é aplicada nas normas em estudo na ANEEL Se você curtiu, dê um like para a gente Ficou alguma dúvida? Consulte o nosso portal ou entre em contato com a nossa Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório da ANEEL no e-mail comissãoair.aneel.gov.br No próximo vídeo, vamos mostrar como o nosso processo decisório se tornou mais completo com a adoção da IR Até a próxima! Tchau!